Filho aqui, atenção, a gente tá carregado hoje aqui, eu vou dizer porquê, não tem o caso do filho esfaqueou o pai, nós mostramos agora, daqui a pouco, olha aí ó, ele senta aí, repara só, solta o áudio, solta o áudio. Vem pra cá, vem tomar uma massagem, vem pra cá, vem daqui, mas eu, vem pra cá, toma, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, só pega de mim, só pega de mim, só pega de mim, bom nada, eu sou papo. Atenção, isso aí foi sábado, ontem o filho esfaqueou, o pai está esfaqueado no internato do hospital.